Os estúdios lançaram várias imagens de filmes legais que a gente tá louco pra assistir e o primeiro deles foi o Quarteto Fantástico, que teve três imagens reveladas, você tá conferindo aí a primeira delas mostra o Quarteto em trajes científicos, ou seja, mostrando um pouco do figurino do filme a segunda imagem é um tanto quanto assustadora, né? que ela é enigmática, parece que é um experimento que tá acontecendo a gente vai ter que esperar o filme sair pra saber o que rolou aí nessa cena porém a Cereja do Bolo é a terceira imagem que mostra uma imagem frontal, uma foto frontal do Coisa, cara finalmente a gente pôde ver o Coisa, né cara, de frente a gente sempre quando vê o Coisa, tanto no post, ele tá aqui do lado, quanto nas imagens do trailer ele tá sempre de costa, né? A gente tá querendo ver o rosto do Coisa, não abunda e tá finalmente aí uma outra imagem muito legal é a do Visão, cara, de Vingadores Era de Ultron que revelou finalmente o visual do personagem, que também sempre aparecia de longe lá nos postres, né? que a gente nunca via o cara com clareza, agora a gente pode ter um vislumbre, né? maior aí desse personagem que é super querido e que é interpretado pelo Paul Bettany que é um puta ator o outro filme que também teve imagens reveladas hoje, porém são imagens conceituais é X-Men Apocalipse o Bryan Singer lançou algumas imagens conceituais do personagem Anjo e confirmou que o Ben Hardy, que foi anunciado em fevereiro no elenco, será o Anjo e pra fechar o vídeo, nós tivemos também o pôster novo e dois banners de Mad Max Estrada da Fúria que são muito legais e que você tá conferindo aqui na telinha esse filme também eu tô aguardando com muita ansiedade tô louco pra ver o que fizeram com o Mad Max, cara e parece que vai ficar legal não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir a nossa fanpage no Facebook a gente se vê amanhã 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 A CIDADE NO BRASIL